Sei que eu sou bonita e gostosa E sei que você me olha e me quer Eu sou uma fera de pele macia Cuidado, garoto, eu sou perigosa Eu tenho veneno no doce da boca Eu tenho um demônio guardado no peito Eu tenho uma faca no brilho dos olhos Eu tenho uma louca dentro de mim Sei que eu sou bonita e gostosa Alô pessoal de casa, boa tarde! Estamos começando hoje o programa Divas de Mulher para Mulher É um programa muito divertido, muito alegre Futuramente vamos dar dicas para as divas de casa As mulheres de casa Vamos contar as piadas também E vocês podem mandar as suas piadas, as suas dicas, tá? Receita, qualquer coisa engraçada que vocês vão mandar Conteúdos para estar participando aqui do nosso programa E nós temos um cozinheiro hoje pessoal Tem uma comida, tem um prato que vocês vão adorar Nós temos um cozinheiro que está chegando das Europas Como diz ele, né? Eu não sei como é que é isso Mas ele diz que está chegando das Europas, né? Para fazer aqui um prato, preparar aqui um prato para nós Está tudo preparado aqui, né? E nós temos também um degustador também Que acabou de se formar nas Europas Como diz ele? Brincadeira! O degustador foi formado nas Américas Aqui é tudo chique E está vindo diretamente da Europa Para poder degustar o nosso prato aqui Que vai ser feito pelo nosso mestre Kuka Que vem da Europa Ok pessoal? E para isso vamos chamar ele O degustador O mestre Kuka A direção da palavra é para chamar o Paulinho Atolemado Ainda bem que eu tenho uma direção aqui, né? E a minha vida tem tudo, né? Então vamos chamar ele pessoal O Paulinho Atolemado Olá diretor Tudo bem diretor? A minha aposentador Meu nome é Paulinho Atolemado Eu sou caro, viu? O mestre Kuka Em outras palavras O maior cozinheiro nas Américas E vim lá nas Américas, sabe o quê? Vivo Mendes Eu chamei Será que está certo mesmo, produção? Eu chamei o mestre Kuka Que foi formado lá na América do Sul E agora chegou aqui Esse Atolemado Será que ele veio da Zoropa Mas ele é baianês, né? É, eu vou falar uma mistura aí Mas primeiramente eu quero dar Boa tarde, quer dizer Boa tarde Para o pessoal que está nos assistindo ao vivo Muito obrigado aí Pela paciência de vocês Quero agradecer Você pelo meu convite Estreado Estreando diretamente da TV Ninguém E ao vivo Para todo mundo na Bahia O pessoal lá do Márcio Mendes O pessoal no WhatsApp, né? Que escuta aquele programa maravilhoso lá Saudades do Marquinhos Santos Escuta também o programa do Gabriel O programa do Mariano É uma satisfação imensa Para mim poder mostrar Os meus dons Que Deus me deu Graças a Deus Amém, aleluia É isso daí Mas também, como eu disse antes, né? Nós temos também o nosso degustador Que vem diretamente da América, né? Para poder fazer a degustação aqui no prato Que você vai preparar O Mariano Mendes Você vê? Eita! Vai ficar por aqui? Deixa eu ficar por cá Porque ele tem que apurar E aí, Mariano Mendes? Oi, como vai? Pronto, mas vamos dar o nosso prato Que vai ser feito aqui pelo Paulinho do Lemado E aí eu estou aguardando Tomara que não tenha uma indigestão Com esse prato, né? Mas eu estou aqui aguardando Para degustar essa bela dessa comida A direção está pedindo para ele falar no programa dele E tal Para o seu programa Que você é radialista, apresentador É É Um programa maravilhoso, né? Eu tenho um programa na TV A Voz do Povo Da 16 às 18 horas Com muita música e muita informação E pedindo para o pessoal do Brasil inteiro Quiser mandar o seu vídeo Pode mandar aí pelo nosso Facebook MarianoMendes2 Arroba Hotmail.com E pode me acessar também no WhatsApp O DVD 11 98431 7867 Que nós estamos aí Para atender o povo do Brasil inteiro Todos os dias É de segunda a sábado Da 16 às 18 A TV Ninguém Nesse Momento A direção está informando aqui Que tem 609 pessoas Nossa, muito obrigada pela audiência Isso é muito bom A audiência está muito boa Graças a Deus E dizer que Que é rádio É a rádio Mariano Mendes A Voz do Povo E a TV A Voz do Povo Então Estamos aí Para poder ajudar o nosso povo Do nosso Brasil Ok, Mariano Mendes Muito obrigada Pode sentar ali Para poder Você aguardar a degustação E já que estamos falando De programa também Pessoal Vocês podem Também estar Acessando lá Na Badalada Do Jucaio É isso? Isso Para poder assistir Vários trabalhos Que nós temos lá A equipe da TV Ninguém Tem vários trabalhos lá A Santa Catarina Da Mendes O Gabriel de Souza O Marco Santos Nós temos uma equipe lá Maravilhosa Com filmes Com pegadinhas É um trabalho maravilhoso É só você digitar lá Na Badalada Do Jucaio TV Ninguém E vocês vão rir à vontade Porque motivo Para chorar Nós temos Então nós temos Arrumar motivos Para rir E lá na TV Ninguém Nós temos Um motivo enorme Para rir Ok? E vamos começar O nosso Pois é Mas antes De eu começar Aqui Qual é o seu nome mesmo? O meu nome? É Não é Santa Catarina? É a cada vez Eu olho Pessoa a cara E pede essa roupa E eu não aguento Meu nome É Santa Catarina Mas o meu nome De artista É Catarina Mendes Catarina Mendes Que é o divo Divo de mulher Para mulher Que apresenta O divas De mulher Para mulher Então mais antes Pessoal Muito obrigado Deve ter gostado Do negócio aí Então eu vou Antes eu começar A receita O nome do prato É rubacão Aquele que Quem quer mamão Não mistura com o irmão Eu já sei Que vai ser prão Aí eu vim De lá pra cá De lá pra cá Para me ver Eu vim andando 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 Não estou entendendo É que não vai ter A piada Não vai ser agora Porque o pessoal Está pedindo É O que? Com a comida Hã? A piada Ela Mas ela falou Que eu também posso contar Ela falou Não foi antes Lá no fundo combinado? E você foi formada Só para poder fazer comida Ah Meu Deus Então tá bom Então você tem que preparar A piada Tá preparada Gente é o seguinte Se prepara aí Que agora eu vou passar A minha receita Desde quando eu tinha Doze anos de idade Essa receita É Por que ele falou? A direção não está falando Está fazendo assim Mas eu não estou entendendo muito A gente vai contar a piada É isso? Ah Não é bem uma piada É uma pergunta Sim É uma pergunta eu acho Então Você sabe O que foi que o arroz Falou para o feijão? O que o arroz Falou para o feijão? Poxa amigos É forte É uma chata Então Agora né Então Senhores Tecocletadores Senhores do pessoal Do Nordeste Principalmente do Nordeste Sabe o que é isso? É rubacão Rubacão É rubacão que eu já falo Não tinha ouvido isso falar É não? Você está de Minas Gerais Eu sou de Minas Gerais Vim para cá com quatro anos Ainda não aprendi esses pratos Vamos começar a aprender Eu faço esse rubacão Desde quando eu tinha Dez, onze, doze anos de idade A gente trabalhava nos trechos E é obrigado a gente fazer Esse para sobreviver Certo Primeiramente pessoal O que eu vou falando Você vai prosseguir Tá bom? Primeiramente Para você poder fazer o rubacão Tem que colocar primeiro o que? Feijão? Água 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 Depois de você colocar água Você lava o feijão Você vai repetir Ele falou que lava o feijão Ele lava o feijão É Depois do feijão lavado Você coloca dentro da panela Depois do feijão lavado A gente coloca dentro da panela É Aí depois Se tiver tudo dentro da panela Primeiramente Você vai pegar Tá vendo aí? Mas deixa eu voltar atrás Porque senão a pessoa não sabe Depois que tiver tudo lavado Tiver que colocar tudo dentro da panela A gente vai pegar É Mas O que é isso? Deixa eu mostrar aqui Cadê o negócio? Fala Três pessoas É Três pessoas Entendi Três pessoas Se você quiser fazer para cinco Aumenta mais um pouco E essa receita não vai estragar A receita se fazer mais? Não Porque para cinco pessoas não estraga não Não Aí você coloca Ó No feijão Né? Colocou aqui Dentro da água E dentro do feijão Certo Aí depois Você vai pegar Tudo no esquema Segura aqui No esquema É Mas deixa eu voltar Botou tudo dentro da panela Pegou o esquema É O esquema Coento Não pode faltar o coento Entendeu? O coento Você pode pegar o coento A gente está aqui Lavado Não tem problema Jogou Vixe Mas não vai cortar Não O rubacão não pode Aí você vai pegar A cebola Que não precisa explicar Tudo o povo sabe Você ajeita Vai cortando Porque o brasileiro sabe Que é tudo assim Você vai cortando Aqui a cebola Não bota Uma cebola inteira Porque tem que fazer Economia Que minha avó falava Minha avó falava E aqui no rubacão Tem que ser Meia cebola Meia cebola Aí a gente tem que ver Faz com o que a cebola estava Tá tudo aqui Né? Aí se sobrar um pouquinho Você deixa um pouquinho Não tem problema É Tem que economizar Não é? Aí o que eu tenho que fazer Depois da cebola Você vai colocar o pimentão Entendeu? O pimentão já tá lavar Também já vem tudo no esquema Aquilo já tá fazendo também Tem que lavar Né? Pra tirar o cebola É Tá tudo lavado Né pessoal Pra ir adiantar Lava Aí você corta Corta, corta, corta Todo o pimentão Deixa eu cortar Eu tinha que ir pra amanhã É É Mas nunca Nunca corta tudo Depois Esse aqui eu não vou cortar Como diz o Mariano Só pra falar Você pegou o alho O alho também Essa é a mensagem Pegou o alho Esqueci Mas o alho você coloca Não Tem que fazer o estima direito Depois nós vai repetir tudo Cortou o alho Colocou o alho Cortou o alho Tudo aqui Vamos repetir o que foi feito Pra prosseguir Primeira vez a gente colocou o alho Igual fogo Tem que fazer primeiro Primeiro eu coloco a água O fogo tá ligado Primeiro Liga o fogo Ligou o fogo É Não A direção tá informando Que o pessoal tá pedindo aqui Por um mensagem Pra repetir os ingredientes É Eu vou repetir Ó ligou o fogo Só pra ver que ligava Ligou o fogo Aí ligou Viu pessoal Vocês entenderam aí Aí como é que apaga o fogo Aqui Não Pera aí Deixa eu fazer um Ligou o fogo Pera aí Pera aí Pera aí um pouquinho Pode arrepinar Se eu for repetir tudo direito Não É porque o cabelo Aquele ao lado Colocou o negócio Não pra deixar aqui Não, mas não pra o saco Tem que ligar o fogo Primeiro Eu sei Mas a galera tem que arrumar o negócio Não o fogo não acende É Isso Pronto Aí tá Aí ligou o fogo Mas já ligou pela hora Tá seguindo Vamos ligar Ligou Ligou o fogo Ligou o fogo Ligou o fogo Aí colocou a água Colocou a água na panela Colocar a água Não precisa colocar Só abaixo pra lá Ligou o fogo Colocou a água Certo Colocou a água Depois da água Vamos repetir tudo de novo Ligou o fogo Por que vocês não podem cozinhar Sem ligar o fogo Porque eu fiz isso Não deu certo Não deu certo Aí você vai colocar A linguiça A linguiça Vai colocar A carne seca A carne seca Depois da carne seca O O O toicinho Você não botou o toicinho aí? Não, mas pode botar também o toicinho Coloca o toicinho se quiser Ou então pode pôr aquele negócio lá Aquele defumado Vai Vai É, defumado Aí depois vem o quento Aí depois o quento A cebola Depois a cebola cortadinha É, depois o alho Depois põe o alho É Pronto Deixou cozinhar Certo Cozinhando Comece a estar fervendo Cozinhar Aí Bota na panela A pessoa Deixa cozinhar Deixa cozinhar Quanto? Aí depois de quase 30 minutos Você vai olhar Certo Depois de 30 minutos A pessoa olha Tirou o ar Quando o feijão Tiver quase cozido Bom, por falar de ar A gente tem que tomar cuidado É Não deixa as crianças Costar perto do fogão quente Não deixa as crianças Pegarem na panela Ok, pessoal? Depois do feijão cozido Você vai pegar o macarrão E esse aqui já é pronto Para três pessoas Três pessoas Essa porção aí É Aí você faz assim Faz assim Faz assim Eu esqueci de falar No começo O feijão para três pessoas É esse tantinho aqui, ó Esse tantinho Minha rosareta Aquela vó lá Tá louca Esse também Colocou o macarrão Depois do macarrão Você mede o copo Daqueles de vidro Um copo desse aqui E meio Um copo e meio desse É, já tá aqui É um copo desse Cheio Depois meio E mais Mais ou menos por aqui assim É, depois meio Esse aqui é o famoso Copo americano É Tá aqui Um copo e meio Aí você colocou 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 É Pegou Que isso aqui é Na panela normal Aí você pegou A panela Que é feita Na panela de pressão Você Tampou de novo E coloca Pra cozinhar Depois de 15 minutos Mas eu não tinha Colocado pra cozinhar não? Não, porque Aqui é um exemplo O cozinheiro já tá aqui Ah É, beleza? Então, aí Depois de 15 minutos Você vai tirar Após ele começar a ferver Após 15 minutos É isso? É Depois de fevereiro 15 minutos Aí você vai pegar A panela Certo Né? Que a panela tá aqui Tirou o ar Que é que quebrou o negócio Mas eu fiz o esquema Marrei de pano O apresentador tá um lado Eu venho da Zoropa Só que eu falo banha mesmo Falo da Língua da Zoropa Não falo nada, né? Não fala, né? Você tirou aqui, ó O negócio tá Tá tranquilo A, tirou Pronto, vai lá Não faz isso em casa, pessoal Agora pode mostrar ainda Não faz isso em casa Que é isso Vem no olho da gente E pode cegar É o quê? A panela desse jeito também A direção tá falando Que é um perigo É um perigo? Não, eu sei É que é um pedaço de pano Mas eu vou comprar outra Aqui em casa Que eu tô cuidado Vou pegar uma outra panela Não Essa panela aqui É que dá um Os esquemas Vou pegar outra panela Porque o pessoal A direção tá dizendo E a gente não pode Dar esses exemplos Que tá quebrado aqui Se uma criança Passar aqui Até mesmo adulto Isso é um perigo Viu? Então eu vou pegar outra panela Tá bom? Espera só um pouco Alerta também A apresentadora Sobre o risco da mangueira Do registro Isso Que vence A gente também Tem que tá Vendo A mangueirinha Que vai atrás No fogão Tem que tá vendo Esses seis em seis meses Porque as mangueiras Pode furar E também é um perigo E também sabe o que acontece? A gente nunca deve deixar Aquele resisto Aquele pino Do resisto É Quando você termina De fazer Você tem que abaixar Abaixar ele Quando sair de casa Tem que verificar Pra deixar abaixar Nunca deixe ele suspenso Tem que ter a segurança Se é a panela Não tem que ser igual Aquela minha Que quebrou o olho Fazer as coisas correndo É assim Tem que ser correta Ela não precisa ser A panela preta Pode ser qualquer panela De pressão Mas em boa forma Não pode pegar essas panelas Com a borracha Estragando E nada disso É Se a direção quiser Na hora lá Que eu for fazer A edição Eu boto os números Na receita O nome Tudo de novo Traduzido É que Rubacão É rubacão Rubacão E se você quiser Também Botar uma pitada De limão Pode comer A sobremesa Com uma mão E pode ficar Mais bom Pode ficar É isso Pode também Saborear Com um pedaço Do pão Se você não quiser Também Se quiser comer Queijão Né Ou não Ou não Pode convidar Até o ladrão Ou ser bastião Olha 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 Ei Valarimba Não tá aí Valarimba Daí embaixo Obrigada Então Vamos agora Vamos Degustar Hum Parece bom Vocês querem Nossa senhora É Nossa Degustador E aí Mariano Mendes O que você achou Muito ruim Muito ruim Até porco Come gritando Minha nossa Nossa senhora Então Pessoal Vocês viram Que não deu certo Ainda Né Então Nós vamos Trazer Outro Cozinheiro Tem muita gente Mandando Mandando No whatsapp Né E depois A gente vai Dar o whatsapp Que eu esqueci 950 950 24 7461 7461 Pessoal E o DDD É 11 O DDD É 11 E vocês também Podem mandar As suas ideias Né E pode mandar Também Quem for cozinheiro Aí Nós estamos Selecionando os cozinheiros Né Que a gente Vamos continuar Aqui com o nosso Programa Né É O nosso programa Divas De mulher Para mulher Um beijo No coração De todos vocês E nós Voltamos No outro programa Ok Tchau 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 Obrigado.